Quando é jeito, nossa, eu fico triste, triste. Vamos lá, corrigir as tarefas, o trabalho. Qualquer dúvida, vocês falam para me passar. Deixa eu apresentar a minha tela, que eu não estou apresentando. Olha só, de cada um dos vértices de um polígono regular, partem 31 as diagonais. Quantos ângulos internos tem esse polígono? Para mim saber o total de ângulo interno desse polígono, é o total de lados. Para mim saber o total de lados, eu tenho que pensar o seguinte. De cada vértice de um polígono, parte de... Opa, que trem mais feio. D menos 3. Certo. Aí falou que cada um dos vértices parte de 31 as diagonais. Então, D menos 3 igual a... 31. Certo. Eu tenho que pensar o seguinte. Para saber o número de lados... Para saber o número de lados igual a 31... Só um minutinho, gente. Eu tenho que pensar o seguinte. Qual o número... Qual o número menos... Deixa eu apagar aqui. É D menos 3. Qual o número N menos 3, na verdade? Qual o número N menos 3 igual a 31? Se está menos 3, é passar para o outro lado mais 3. Então, o número de lados e de ângulos, 31 mais 3, é igual a quanto? 34. Certo, oitavo ano? Tranquilo? Pode continuar? Certo. Vamos limpar e vamos continuar. Número 2. A figura mostra o losango ABCD em que a medida do segmento AM é 4,3. Aqui eu já podia pensar, ó. Se AM é 4,3, de MAC é 4,3 também. Então, de A até C, 8,6. Aqui vai valer quanto, meninos? Se um segmento se divide em partes iguais, 30 graus, aqui também vale 30. E aqui? Juntando esses dois aqui, ó, vale quanto? 60. X vale quanto? 30. Ô, gente. 60. E esse daqui, ó, todinho vai valer quanto? 120. Ô, meu Deus. Logo, o de baixo também vale 120. Tranquilo, oitavo? Tranquilo, oitavo? Bom. De acordo com essas informações, marca as alternativas corretas. A medida do segmento AC é 8,6? 4,3 mais 4,3 é 8,6? Sim, verdadeiro. As joganais AC e BD têm a mesma medida? Falso. Medida diferente. Só de olhar no desenho dá pra ver. O valor de A é igual a 60? A é a metade desse ângulo aqui, ó. Se ele todinho vale 120, a metade vale 60. Tranquilo, oitavo? O valor de A é igual a 60? Não, X é a metade de 60. X é 30. Os lados deste quadrilátero têm a mesma medida? Sim. É um losango. Tranquilo, meninos? Meninos? É, tranquilo. Número 3. Fiquei muito satisfeito com a nota de vocês. Este é um polígono de nove lados, em que foram traçadas as diagonais a partir do vértice A. Em um polígono convexo, qualquer de N lados, qual dessas expressões representa a quantidade de diagonais traçadas a partir de cada um de um vértice? Total diagonal de cada vértice é N menos 3. Tranquilo, meninos? Meninos? Ótimo. Outra facinha. Observe a figura ABCD. Do segmento CA, CE, CF, CG, CB e CD, qual não representa a diagonal? O que não representa a diagonal? CE, CF e CG. Tranquilo, meninos? CB também, CD. Tranquilo? Meninos? Tranquilo. Número 5. Observe se eu estou gravando a aula, meninos. Tá. Vamos fazer essa aqui, ó. Só um minutinho, tá colando, vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Lê pra mim, Clarice, por favor. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular é 2.340 grãos. Quantos são as diagonais desse polígono? Ó, 2.340 é a soma. Pra saber as diagonais desse polígono, jogo na fórmula D igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Certo, meninas? Oitavo, certo? Certo. Eu preciso saber o número de lados. Pra mim saber o número de lados, jogo na fórmula da soma. Soma é igual a N menos quanto? N menos quanto, oitavo? Oitavo. Se participar, eu termino a aula e pronto. Se não participar, vai ter mais aula depois. N menos quanto? N menos 2. A soma, 2.340. Vou fazer a distributiva. Ou eu posso passar depois dividindo. Vamos passar dividindo. N menos 2 vezes 180. Se o 180 tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Maria Júlia, você tá acompanhando? N menos 2 igual a 2.340 dividido por 180. Qual que é o valor de 2.340 dividido por 180, meninos? Mesmo. Quanto? 3. Se tá menos 2, é pra passar pro outro lado mais 2. 13 mais 2 é quanto? 15. Ótimo. Então, o número de lados é 15. Pra saber o número de diagonais, ó. D igual a 15, que multiplica 15 menos 3, dividido por 2. D vai ser igual a 15, que multiplica. Quanto que é 15 menos 3? 15 menos 3? 12. Dividido por 2. Posso simplificar aqui, ó. Vai dar 6. Quanto que é 6 vezes 15? 90, certo? Certo. Alguma dúvida, oitavo? Não. Não. Número 6. 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 Depois eu olho, mas eu acho que todo mundo tirou acima de 0.80, a maioria, mas eu acho que ninguém dissertou tudo, tipo, eu tirar 100. Ou acertou, eu não lembro. Eu vou lançar as notas hoje lá no aula, tá? No aula do atendimento. Certo? Certo. Vamos lá. Clarice vende perfumes da Doni C. Estes são embalados em caixa em formato para LEP. Eu mostro a figura abaixo. Qual o volume da caixa? Pra saber o volume, gente, o que eu tenho que fazer? 10 vezes 6,4 vezes 5,2. Multiplicando esses três valores, eu vou encontrar quanto, meninos? 332, quanto? 8. Alguma dúvida? Não. Posso apagar? Pode. Vamos, que tá acabando. O recipiente com 10 centímetros de largura, 45 centímetros de comprimento, 64 centímetros de altura, será completado com água até encher sua capacidade máxima. Quanto de água será necessário preencher totalmente esse recipiente? Em litros. Vamos achar as medidas em centímetros, que a gente acha em ML e depois divide por mil. Olha. Volume. 10 vezes 45 vezes 64. Qual que é o valor de 10 vezes 45, vezes 64, meninas? Carlos, Clarice, Júlia. José e Renato. Oi. Qual que é o valor de 10 vezes 45, vezes 64? 28.800. 28.800. 28.800 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, eu tenho 28.800. Então, eu tenho 28.800 ml. Para mim, passar de ml para litro, eu vou dividir por quanto? Por mil. Mil. Quanto que é 28.800 dividido por mil? 28,8. 28,8 litros. Alguma dúvida, meninos? Não. Posso apagar? Pode. Vamos lá. O número 8 agora. Júlia, lê para a gente. Está aí no quadro. Uma piscina de um clube se traz vaziada para reforma. Em seguida, complementada com água novamente, até sua capacidade máxima. A piscina tem um formato retangular com 5 metros de largura, 12 metros de comprimento e de 1,5 metros de profundidade. Considerando que são despejados 100 litros de água por minuto na piscina, quantas horas serão necessárias até que ela esteja completamente cheia? Vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos saber quantos litros cabe nessa piscina. Oi? Uma pergunta. Por exemplo, se a sua piscina fosse 5 metros de largura, 12 metros de comprimento e 1,5 metros de profundidade na maior parte, na metade e 2 metros na outra, tem como fazer? Tem. Multiplicando esses três valores aqui dá quanto, meninos? Quanto, menino? 5 vezes 12, vezes 1,5. Meninos? 90. 90 vezes 1.000, porque 1 metro cúbico tem 1.000 litros, 90.000 litros. Só um minutinho, gente, que eu estou voltando, vou só pegar a água. E aí, gente, que eu estou voltando, vou só pegar a água. E aí, gente, que eu estou voltando, vou só pegar a água. Voltei, meninos, desculpa. Vamos analisar aqui. São 90 mil litros, certo? Falou que, considerando que são despejados 100 litros de água por minuto, em 1 hora, vai despejar quantos litros? 1.000. Não, 600. 1 hora, tem quantos minutos? 60. 1 hora, 60 minutos. 60 vezes 100 é quanto? Eita, porra. 6.000? 6.000 litros por hora. Por hora. Em 90.000 litros, se eu pegar 90.000 e dividir por 6.000, eu vou encontrar quantas horas, Carlos? 90. Ó, corta aqui, não. 90 dividido por 6. Dá quantas horas? 15. 15 horas. Alguma dúvida, meninas? Não. Posso apagar? Pode. Agora o número... 9. E o 9? 9 eu vou fazer aqui, ó. Direi o mais fácil da prova. Esse daqui, né? É. Pra achar a área de cada uma dessas figuras. Deixa eu colocar aqui no meu quadro. Vamos lá. Da figura A. É um trapézio. A área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A área vai ser base maior, 8, mais base menor, 6, vezes altura que é 5. dividido por 2. A área vai ser 8 mais 6, 14, vezes 5, dividido por 2. Simplifico aqui, ó. Quanto que é 7 vezes 5, meninos? 35. Alguma dúvida? Meninos, alguma dúvida? Área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Base 5, altura 4, dividido por 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10 centímetros quadrados. Alguma dúvida? Não. Aqui eu vou ter que dividir essa área aqui em duas, ó. Essa área, a primeira, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é quanto? 12. E a segunda? Se tudo é 5, eu tirei 3, vai sobrar 2. 2 vezes 2, 4. 4. 12 mais 4 é quanto, meninos? 16. Alguma dúvida? Não. Não. A letra D. O que eu posso dividir aqui na D? 1 trapézio e 1 retângulo. O retângulo, 4 vezes 7, que vai ser 28. A altura do trapézio aqui, ó. Se tudo é 6, aqui é 4. O trapézio é 2. Então, a área, ó, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. A área vai ser base maior, 7, 5, vezes altura, que é 6, dividido por 2. 6 simplifica aqui, sobra 3. Quanto que é 7 mais 5, meninos? 13. 7 mais 5? 12, quer dizer... 12 vezes 3, 36 centímetros quadrados. Somando 36 mais 28, eu encontro quanto? 64. Alguma dúvida, meninas? Não. Pode continuar? Pode. Pode. Pra. Padre. Pode. Pode A figura mostra um quadrado em que a medida dos lados é igual a 6 centímetros. Descrito em um círculo cujo raio mede 4,24 centímetros. Qual deve ser a área aproximada da região cinza? Use P3,14. Vamos fazer a área do quadrado. Falou que o lado é 6 centímetros. 6 vezes 6, 36 centímetros ao quadrado. A área total do círculo, total, a área do círculo, πr². A área do círculo vai ser π, 3,14, e o raio, 4,24 ao quadrado. Meninos, quanto que é 4,24 ao quadrado? 4,24 vezes 4,24. 17,97. 17,97 vezes 3,14. 56,44. Certo. Para mim fazer a área da região cinza, a área cinza, eu vou fazer a área de 56,44 menos 36. A área da cinza vai ser aproximada 20,44. Tranquilo, meninos? Tranquilo. 20,45. Certo? Alguma dúvida? Presta atenção aqui. Semana que vem, na terça-feira, a gente vai começar a usar a apostila 4. Primeira parte da apostila, equação, sistema de equação, fração geratriz. Meninos, a gente vai gastar muito tempo nesse conteúdo, nesse capítulo. Por isso, eu não vou começar por ele. Porque as avaliações começam a partir do dia 15 de outubro. E eu vou começar... Não, dia 14 de outubro. Eu vou começar com o segundo capítulo dessa apostila. O segundo capítulo é a regra de três simples. Então, a gente vai revisar a regra de três com grandeza diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais, que vai cair na avaliação trimestral. Certo? Certo. Depois da avaliação trimestral, a gente volta para o capítulo 1, que é equação, sistema de equação e fração geratriz de isma periódica. Certo? Certo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Então, muito obrigado. E até terça-feira.